Negligência que por pouco não virou tragédia. Um adolescente está internado no hospital depois de receber uma descarga elétrica ao encostar num simples poste na Tijuca, zona norte do Rio. Uma ligação clandestina estava exposta. É a primeira vez desde sábado que Jadriane sorri. Ela recebeu dos médicos a notícia de que o filho saiu do coma induzido e finalmente respondeu aos estímulos com os olhos e sinais com a cabeça. Igor Cristiano dos Santos, de 15 anos, foi vítima de uma descarga elétrica ao encostar num poste na Praça Xavier de Brito, na Tijuca. Estas imagens foram gravadas momentos depois do acidente e mostram a revolta de uma outra mãe. Eu estou filmando isso porque o meu filho ontem tomou o mesmo choque, caiu tremendo no chão e graças a Deus não morreu, que eu espero que esse menino também não morra. Na manhã desta terça-feira, Enzo jogava bola no mesmo lugar. É simples, se você tiver uma tecnologia de colocar uma borracha, por exemplo, até uma certa altura, se houver um problema de curto, você acaba tendo uma proteção maior. A Rioluz, órgão da Prefeitura responsável pela iluminação pública, informou que a descarga foi resultado de uma ligação clandestina na rede elétrica. Mas quem frequenta a praça diz que o problema é frequente em vários postes daqui. Teve um dia que eu fui me encostar naquele poste lá, quando eu fui me encostar, eu encostei minha perna primeiro, eu tomei ali um choque. Severino diz que não há manutenção preventiva. Nunca vi. Só que quando acontece um problema, que ele vem aqui, desliga ali, fala que é um gato ali, é outro ali, e aí? A família agora pretende processar a Prefeitura do Rio. A princípio, queremos o Igor realmente bem, depois com certeza. Depois a gente vai ver o que a gente faz para apagarem o que aconteceu, esse susto que eu passei, porque quase morri junto com meu filho.